Vieram me contar que você é uma mudada aqui E não quer se despedir só pra não chorar Faz isso não, senta aqui pra gente conversar Levante a cabeça, olhe nos meus olhos, quero falar Porque o amor constrói, nada destrói, pensa um pouco mais em mim Fica amor, vamos dar o jeito em nossa vida Por favor vê se não complica, tudo que eu mais quero é estar com você Fica amor, vamos dar o jeito em nossa vida Você também de mim precisa, eu tenho a certeza bem no seu olhar Vieram me contar que você vai mudar daqui E não quer se despedir só pra não chorar Faz isso não, senta aqui pra gente conversar Levante a cabeça, olhe nos meus olhos, quero falar Porque o amor constrói, nada destrói, pensa um pouco mais em mim Fica amor, vamos dar o jeito em nossa vida Por favor vê se não complica, tudo que eu mais quero é estar com você Fica amor, vamos dar o jeito em nossa vida Você também de mim precisa, eu tenho a certeza bem no seu olhar Fica amor, vamos dar o jeito em nossa vida Você também de mim precisa, eu tenho a certeza bem no seu olhar Vieram me contar